O presidente da Câmara de Rio Preto, Fábio Marcondes, adotou um discurso de que vai aguardar o desfecho da investigação da Polícia Federal, que está em sigilo, em silêncio. Destacou o apoio que tem recebido, mas não disse de quem. Afirmou pela primeira vez que está tranquilo em relação à apuração de crime eleitoral. Marcondes, que foi surpreendido pela imprensa hoje, no prédio da Prefeitura, enquanto ocorria a sessão na Câmara, comentou ainda a contratação do advogado criminalista Alberto Toron. Veja vídeo da entrevista em seguida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Não, está averiguando aí. Nós temos que estar correndo em sigilo, nós temos que ter todo esse respeito sobre o sigilo do processo. Mas nós estamos tranquilos e aguardando, não tem mais o que falar, tá? Agradeço a vocês pela cobertura, agradeço a todo o apoio que nós estamos recebendo. Mas nós temos que aguardar, não tem o que eu falar. O que você está aprendendo na casa do senhor? Eu tenho que estar tudo sobre o sigilo, nós temos que aguardar o pronunciamento do processo. Mas em relação às denúncias, o senhor disse que o senhor... Não, nós já pronunciamos sobre a denúncia, já lido inclusive a edição de vocês no jornal e a gente identifica o que foi falado. O senhor disse que o senhor... O senhor disse que o senhor... Já foi falado, já foi escrito. Só fala pra gente, então. Nós entendemos que a justiça vai mostrar isso aí, tá? O senhor, a contratação pelo Toron? Por que, presidente? O Toron, o senhor... Cada um roupita, aquele que quer, né? Você deve ter o seu advogado, tem o meu. O senhor pretende entrar com o HC, presidente? Alguma coisa assim ou não? O senhor...